Sejam então bem-vindos a este especial informação autárquicas desta feita com a presença de Francisco Santos, candidato da Coligação Democrática à Presidência da Junta de Freguesia de Cargueiros. Vamos iniciar desta forma uma conversa onde a prioridade passa naturalmente por saber o futuro dentro dos próximos quatro anos em caso de vitória da equipa encabeçada pelo nosso candidato e convidado. Saúde uma vez mais, Francisco Santos. Comecemos pelo princípio das coisas. O que é que o leva a avançar para esta candidatura para a Junta de Freguesia de Cargueiros? Boa tarde, primeiro lugar, obrigado. O que me leva a avançar é... Penso que Cargueiros está um pouco esquecido e precisa de gente nova a puxar pela aldeia. A aldeia ao longo destes anos tem-se acomodado, ninguém tem feito nada, comecei-me a dizer, e acho que precisa de um abanão. Não é que eu seja novo, mas precisa de gente nova ali a... Como é que surgiu este convite da coligação democrática unitária? Como é que surgiu? Já sei que fazia parte da anterior Assembleia de Freguesia. Repete-se este convite, mas agora numa posição diferente, que é liderar esta lista. Eu já estava na Assembleia de Freguesia de Cargueiros no mandato anterior. O Zé Maruco, o Zé Melo Maruco, por razões pessoais, não quis avançar, não se sentiu com condições para avançar. Andamos ali um bocadinho embrulhados e depois o Chico disse, não, vamos lá fazer um bocadinho de... Como se chama, mas é um bocadinho de barulho, vamos mexer um bocadinho, e é isso que nós queremos a equipa que está comigo. Queremos um bocadinho abanar um bocadinho. Cargueiros está a precisar mesmo de um forte abanão e abanar em relação mesmo à Câmara. Cargueiros está completamente esquecido a nível camarário. Que balanço é que faz, dentro dessa perspectiva, que refere Cargueiros como sendo uma freguesia esquecida, inclusive é pelo município, que balanço é que faz da atividade da atual Presidente até este último mandato? Sim, eu sou uma pessoa que até me dou bastante bem com a Zé, não tenho problemas nãos em falar com a Zé e dizer-lhe o que diz. A Zé é talvez uma pessoa boa demais para estar na freguesia, porque segundo sei, nunca assisti, a Zé em 4 anos, em 8, que esteve na freguesia, à frente da freguesia, nunca fez uma intervenção na Assembleia Municipal, nunca reivindicou nada para a freguesia. E muita coisa precisa de ser feita na freguesia, a freguesia tem estradas que levam as pessoas constantemente a estragar carros, a água falha todos os verões, e a Zé nunca foi uma pessoa que pressionasse. E nós sabemos que a Câmara tem por obrigação de fazer, mas também, se não forem as juntas a pressionar, para eles está tudo bem, se ninguém chatear, penso que é isso que eu... O facto desta junta de freguesia até agora de ser liderada pelo PSD e termos uma Câmara socialista, contribuiu também para, digamos, este pôr de lado da freguesia de carregueiros? Eu penso sim, eu penso que tudo tem muito a ver política, a política, isso, a política, é muito isso. E quando não se deixa desenvolver uma freguesia, porque é de outra cor, política, e é bem uma verdade, é esta, porque nós sabemos, temos uma estrada de São Simão, que é, eu sou um daqueles que toda a gente me disse, olha, quando fomos para lá é para arranjar a estrada, porque critico e meto no Facebook e mando mil e um papos ao ar, como estou-me a dizer, mas a estrada de São Simão é um espelho, aquela estrada está constantemente a estragar carros, aquela estrada já devia estar arranjada há anos, e a própria junta acho que não opossionou de forma a que a Câmara arranjasse, aquela estrada já está, e como isso muita coisa, há água, falha... Já vamos aprofundar estas questões, voltando um bocadinho atrás ainda, à questão da sua candidatura, a lista que o acompanha, como é que, quem é que o acompanha, como é que foi, que preocupações é que houve na escolha dos nomes que vão estar consigo nesta caminhada até setembro? Quando me foi proposto andar para a frente, avançar, tentei pessoas que, dentro da freguesia, jovens, menos jovens, mas pessoas que eu acho que, e tenho, por exemplo, a pessoa que tem em segundo lagar comigo, que foi uma pessoa que trabalhou comigo na festa do Espírito Santo, onde fui o juiz das festas, e é uma pessoa que me dá todo, deu na altura, e dá todo o apoio, aquilo ficou ali tudo perfeitinho, 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 e eu disse, não, este tem que trabalhar comigo, e foi isso que convidámos, e depois aí, mais e mais juventude, tentamos ir buscar um bocadinho ali, ali, uma aldeia aqui, outra aldeia ali, de tentar buscar pessoas de várias localidades da freguesia, e essencialmente nove. Temos mais de duas ou três pessoas de mais idade, que até são professores que já acompanharam a lista da CDU há vários anos, e não os quis deixar de fora, e continuei, e fui convidá-los para continuarem comigo na lista da CDU, e aceitaram, e lá estão, temos uma lista, maioritariamente, meio por meio homem, estamos quase empatados. Esta freguesia, à semelhança do resto do Conselho de Tomar, e é um assunto que tem mercado à atualidade, e que temos colocado aqui também ao conjunto dos candidatos autárquicos, esta freguesia teve também um decréscimo de população acentuado nos últimos dez anos, segundo revelam os censos. É uma realidade que está a estrangular o Conselho, e esta freguesia também. O que é que se pode fazer para inverter esta situação? Sim, penso, há alguma, na nossa freguesia temos alguma imigração, mas não tanto que vá, se calhar, dar aquela perda de população. Penso que a habitação, temos muita habitação em Carregues, só que muita habitação degradada, muita habitação, aquela rua 25 de Abril, por ali, aquela tem centenas de casas desabitadas, a rua, se tiver 200 fogos, 100 estão habitados, não estou a falar de cor, porque não sei ao certo, mas tem muita casa degradada, que precisava de ser recuperada, e vamos ter isso em conta no nosso programa, tentar apoiar as pessoas, levar as pessoas a reconstruir as casas, ou para habitação própria, ou mesmo para alugar a terceiras pessoas que venham de fora, que venham habitar Carregueiros, que mesmo, perfeccionalmente, casais com filhos, tem a escola, tem um centro escolar, uma escola que dá todas as condições para ter os filhos lá, tem excelentes condições, portanto, trazer as pessoas a Carregueiros, arranjar a habitação, trazer as pessoas para Carregueiros, voltar a viver dentro do lugar, que é o que... Eu cresci naquela rua, até aos 17 anos eu brincava naquela rua, agora, noites de verão, era aquela rua, estava cheia de crianças por todo, agora a gente passa na rua, não vê ninguém, não... As pessoas saíram, não tem... De facto, não basta só haver habitação, precisa haver outras condições. Carregueiros têm, nomeadamente, por exemplo, serviços que possa prestar à associação, à sociedade, melhor dizendo, no sentido de ajudar também a fixar essas populações. Estou-me a lembrar, por exemplo, eventualmente de um balcão único, uma situação do género, onde possam, de facto, ser resolvidas questões burocráticas da administração central. Estes e outros aspectos, extremamente, da futura junta de freguesia, caso venha a liderar essa junta? Pronto, pois, cidadão, concretamente, não está nos nossos planos. Está nos planos, sim, por uma funcionária a tempo inteiro na junta, que depois trabalhará com pessoas com mais dificuldades, que precisam de tratado para a plada. Essa senhora, a secretária, há de tratar, porque nós sabemos que estamos aqui a dois minutos de mar, a três minutos de... Temos também em Valdezobos uma loja de cidadão, uma loja, um posto de... Pronto, já temos... Agora, mas se tivermos uma funcionária que trate de... Mesmo sabemos que há muitos imigrantes que precisam de tratar a papada para mandar para a França, e esse é um caso, mas os outros, todos, a pessoa que está na secretaria a ajudar a pessoa a preencher o papel para a carta de condução, e a própria pessoa que está ali em serviço da junta, a própria pessoa está habilitada a ir tratar dessa papelada, dentro do seu horário normal de trabalho. A imigração, quando fala em imigração, fala também da possibilidade de... Porque se está a verificarem muitas freguesias de estrangeiros a fixarem-se no Conselho, ao nível das freguesias, pode ser uma solução também para carregueiros neste aspecto de dar a volta a este decréscimo populacional? Sim, eu falo por minha experiência própria, porque sou carteiro e ando na rua e sei que já há lugares completos inteiros já habitados por estrangeiros. Temos, no caso, o casal Sobreiro, são três casas, já temos três famílias estrangeiras lá a morar. O casal Ribeiro, mais abaixo, tem mais duas famílias inglesas, portanto, já temos muita população estrangeira a fixar-se em carregueiros. Penso que ajudando-a, melhorando muita coisa em carregueiros pode trazer muito mais as pessoas a vir. A gente sabe que eles não gostam de estar dentro do lugar onde o problema de carregueiros é o saneamento básico, estadas com condições... Mas eles até gostam de estar no cantinho deles onde o saneamento não precisa... Eles não precisam ter saneamento para lá estarem, mas gostam de lá estar no cantinho deles. Mas temos é que nos incentivar a vir morar para carregueiros, dar condições... Não é prometer eles o saneamento, como eu estou a dizer, porque eles o saneamento nunca vai chegar a uma casa que está a 10 km do centro da freguesia, mas incentivá-los a vir para fixar-se em carregueiros. Esta proximidade de carregueiros a tomar funciona positivamente em alguns aspectos, mas também negativamente em outros, não é? Carregueiros sofrem com esse problema. Sim, sim, penso que o estar próximo de tomar é uma freguesia que a gente diz que qualquer dia até é... É absorvida pela cidade, não é? Mas temos a nossa identidade, temos a nossa cultura que nunca queremos perder e nunca vamos... nunca queremos perder, porque é uma cultura própria, temos ali a nossa raiz, a nossa raiz que nunca a queremos perder. Carregueiros tem pontos que a definem de tomar e é esses pontos que nós temos que fazer ver, fazer valer a quem nos visita, a quem quer morar em carregueiros, a quem se quer fixar, a quem quer vir de passagem, porque temos muita coisa que as pessoas podem vir de passagem ver e seguir o seu caminhozinho, mas que estarão devido a carregueiros. Falemos agora das questões do funcionamento económico, digamos assim, da própria junta. Este facto das juntas de freguesia estar independentes de orçamentos camarários para executar projetos condiciona, de facto, de alguma forma, na sua ótica, o desenvolvimento da freguesia? Sim, penso que sim. E ainda por cima a junta de carregueiros é uma junta que não tem um orçamento, já estou há 4 anos, como disse, não tem um orçamento assim, além que a gente possa dizer vamos prometer fazer mil e uma coisas, porque não sabemos que dentro do nosso orçamento não podemos estar a enganar a população que vamos fazer, porque dentro daquele orçamento temos que saber com o que vamos jogar. Temos já projetos que sabemos que se ganharmos vamos meter neles, mas há 4 anos e dentro desses 4 anos vamos conseguir, vamos conseguir, um exemplo, voltamos a adquirir uma máquina porque é essencial uma máquina para outros trabalhos na freguesia. A gente sabe que se ganhar, em 4 anos conseguimos trazer uma máquina para carregueiros e esses pequenos, agora, dentro do orçamento da junta não se consegue não se consegue andar muito muito, muito à frente e é uma freguesia que não tem outro rendimento a não ser as verbas que são transferidas da autarquia, do governo central e não há outra... É um jogo um bocado viciado, não é? É um jogo um bocado viciado este, de ser a Câmara a avançar com os financiamentos. Acaba por controlar um pouco a atividade das juntas, é isso? Eu penso que sim, eu também não sou político, não sei outra maneira de tentar de conseguir outras verbas para a frente, se diz que há várias freguesias que têm rendimentos próprios de alugueres de espaços, de carregueiros, pronto, infelizmente não temos outra fonte de rendimento a não ser as verbas que nos são transferidas através do município, do governo, não podemos estar a contar com verbas extras, porque ali poucas verbas extras há e dificulta muito. Um orçamento direto da administração central, neste caso o Estado para a junta seria o ideal? Penso que sim, tudo o que fosse a melhorar, tudo o que fosse verbas melhores eram, maiores eram, mas pronto, nós sabemos que mesmo verbas do governo central tudo tem uma norma, portanto, habitantes, portanto, nós sabemos se calhar uma freguesia neste momento baixamos os mil eleitores, temos 900 portanto, nunca mesmo que seja uma verba diretamente transferida nunca podíamos ir muito poderíamos ter mais, não é? E passado houve uma assembleia na junta de freguesia onde foi debatido as verbas que a Câmara dava e reduziram bastante e eu penso que estas pequenas coisas que também se fincarmos o pé também não podem nos tirar tudo, o orçamento da junta reduziu bastante mesmo com as gerbas que eram transferidas. Já aqui foi dando alguns apontamentos mas vamos reforçar quais são as principais carências da freguesia neste momento? Penso que carências a habitação é um trazer deixar reconstruir aquelas casas o saneamento básico que sei que já esteve já esteve aprovado ou estudado para carregueiros foi foi rejeitado na altura temos a conduta principal ali dentro da freguesia porque pouca gente sabe que está lá o emissor para receber para receber o saneamento e a água temos ainda há muitas aldeias que no verão a água que a água falta a meio da tarde falta água portanto é uma das lacunas que tem a ver com a rede deficiências da rede de abastecimento sim eu penso que segundo o dia as coisas estavam a ser mudadas estavam a transferir os ramais da água esperamos que que em breve carregueiros também servidos pela mendacha e portanto tem este problema sim sim mas agora acho que estava a ser transferado a churumela pois acho que havia esse estava a ser feita essa transferência das águas portanto esperamos bem que dentro em breve que esse problema que seja resolvido agora o saneamento é um não é fácil não é não é um projeto que se faça de um dia para o outro é um projeto que custa custa muito dinheiro mas penso que já esteve já esteve ali e se está ali às portas o saneamento portanto mais mais ano menos ano mas penso que é fundamental é fundamental pôr o saneamento dentro das freguesias dentro das aldeias acredita que o facto do Conselho ter agora uma nova empresa neste caso até João Ambiente esse investimento possa avançar o quanto antes fala-se de facto no investimento de milhões na área do saneamento mas no caso da freguesia esta empresa pode trazer mais valias digamos assim é como tudo se a empresa quiser sabemos que sim nós sabemos isto tudo é verdade isto tudo é politiquice nós sabemos que se outras forças ganharem se calhar vai se a gente não ganha temos que pressionar para ser feito mas penso que com com o Tejo Ambiente com o mais antigo com alguém penso que tem capacidade para pôr o saneamento em carregueiros e espero bem que ver muito em breve o saneamento em carregueiros e se vem aí assim a todo a gente aproveita vamos vamos ajudar-o a gastar Muito bem referimos também a questão das estradas já deu conta do caso de São Simão haverá naturalmente outras a necessitar de intervenção Há bastantes estradas que se colam dos anos se foram de Granada e eu como digo conheço bastante e por exemplo juntando ao Alcatruar uma estrada agora que já estava de tal maneira deteriorada que houve sítios que eu vi que levou quase 30 cm da massa de Alcatrão se calhar se tem sido Alcatruada há 6, 7, 8 anos atrás já não precisava tanto é como quando aquela estrada de cima for arranjada tem ali sítios onde vai absorver um caminhão de Alcatrão em cada buraco quase e há muitas estradas que precisam de pequenas manutenções mas se as manutenções forem feitas constantemente quando chegar a uma altura de ser reparado de vez não vai levar tanto eu falo não vai levar tanto orçamento como leva a se deixar degradar de uma tal maneira elas próprias já ficam de tal maneira degradadas quando se for a pegar nelas aquilo mais valia fazer uma estrada de novo e encargue-se também temos muitos caminhos que eu conheço muitos que foram ao longo dos anos foram deixando de utilizar e acho que é preciso limpar esses caminhos pôr mãos em máquinas e limpar esses caminhos constantemente porque constantemente são precisos nós não sabemos o dia de amanhã o dia de hoje uma estrada aberta dentro de uma aldeia um carro bombeiro passa lá passa lá toda a gente pode passar lá e um caminho aberto é sempre um caminho aberto e há estradas caminhos vicinais que já não existem porque ao longo dos anos deixou-se de passar lá uma máquina deixou-se de passar antigamente passavam os trator as carrocitas deixou-se de passar mas a junta tem por obrigação todos os anos duas vezes por ano passar lá uma máquina limpar porque aquele caminho é público aquele caminho não pode deixar de existir para o futuro nós tivemos há uns anos o incêndio grande e há caminhos se estão abertos os carros bombeiros iam perto do incêndio e naquele caso não conseguiu ir porque há estradas que já desapareceram do mapa mesmo há estradas que já desapareceram do mapa completo mas a gente sabe onde elas estão está lá o mapa o cadastro está lá e vamos à procura delas e vamos a máquina que referia que é um dos objetivos a adquirir numa eventualidade de liderar o próximo mandato falaremos agora também desse aspecto a junta de freguesia tem equipamento está equipado o suficiente para aquelas intervenções que são habituais levar a cabo pelas juntas de freguesia não a junta de carguês tem uma carrinha velha portanto nós também temos a adquirir uma carrinha a junta de freguesia a única coisa que tem é uma carrinha velha já obsoleta que não não faz nada a não ser gastar gasóleo andar para um lado e para o outro porque não não se pode carregar aquilo com o muito porque já é uma carrinha muito velha já é carrinha antiga já não dá e portanto a ideia além da máquina que depois vamos pôr uma pessoa para trabalhar com ela é uma carrinha também em condições de ser ser utilizada em qualquer altura como disse ainda agora sei que já estou em carguês há muitos anos já estive na junta de freguesia anteriormente e sei que há muitos anos atrás foi rejeitado por um presidente de junta o kit que há uns anos andava a dar às freguesias foi rejeitado o kit de incêndios porque a junta não tinha uma carrinha onde ele pudesse que o comportasse aquele equipamento portanto é ridículo acho que o equipamento tinha vindo e a carrinha tinha-se arranjado rejeitou-se o equipamento porque não havia carrinha e depois a carrinha também continua aquela carrinha velha que não tem pronto dá para dizer as cara mas é uma carrinha que já está mais que outra passada os serviços são feitos por prestadores de serviços a junta não tem um quadro pessoal permanente ou permanente nem vai buscar pocos para pôr pessoas puramente a trabalhar não tem aquele prestador de serviço que vai lá faz a limpeza das verbas faz a limpeza que a junta lhe pede para fazer e pronto recebe o seu vencimento e vai embora como diz o outro não está ligado à freguesia de carregueiros é então a intenção vossa digamos assim de passar a junta a fazer esse serviço sim sim a ideia que temos é um veículo não um trator grande de coisas um trator pequeno com uma pá com máquina de limpa-vermas onde possamos depois também pôr um funcionário da junta a trabalhar com a máquina a limpa-vermas e o próprio trator como disse ainda há pouco nós sabemos que é ridículo a junta ter a câmara as máquinas da câmara oito vezes ou oito coisa por ano não nos podemos ou temos ou não temos agora uma freguesia que não vê as máquinas da câmara lá vai lá acho que é noito eu percebi que vê qualquer coisa oito vezes por ano portanto se tiver um equipamento a própria junta e depois claro não é a junta a fazer tudo serviços temos que depois acordar também a câmara não tem meios para nos dispensar nós podemos o nosso desde que a câmara nos retribua com um apoio que queremos podemos e queremos penso que é essencial mesmo como disse ainda há pouco aqueles pequenos caminhos vicinais que estão tapados com um pequeno trator vai duas vezes por ano passa limpa e o caminho fica lá sempre dentro do próprio lugar há intervenções a fazer de fundo ou não? o próprio lugar em si a aldeia o próprio lugar em si é a rua principal temos um projeto temos uma ideia de que aquela rua é bastante estreita é difícil portanto os caminhões do lixo tiveram que se tirar dentro da população os contentores porque o caminhão queria passar e estão carros de um lado estão carros de outro a rua é bastante estreita e estamos no nosso programa realmente e toda a gente concorda toda a gente diz que sim a atual presidente é um bom diz que sim disse que sim mas nunca foi feito é pôr o sentido da rua 25 de Abril só no sentido ainda vamos estar ou para baixo ou para cima mas só no sentido porque os carros deixaram de lá ir porque tinham carros de um lado carros de outro o caminhão do lixo não conseguia lá ir portanto depois alterou-se a rota toda do circuito do lixo deixou de passar dentro da própria aldeia dentro da própria rua principal passa ao lado e portanto é uma dentro da própria aldeia agora nas outras brasões e coisas está tudo dentro do normal agora Cargueiros penso que é o essencial aquela rua ter só um sentido só faz todo o sentido Já que falamos da recolha do lixo como é que decorre o processo na área da freguesia temos aqui tomado nota de que noutras freguesias não há situações onde decorre menos bem em relação a Cargueiros neste momento o trabalho desempenhado pela Suma contratada pelo tejo ambiente satisfaz Eu penso que já esteve bem pior sim penso que neste momento ainda há pouco tempo estava lá a falar com alguém que acho que já vão recolher duas ou três vezes por semana que já é já é um bom bom pronto é o razoável é o razoável dentro da dentro da freguesia dos penso que é o razoável houve alturas que a gente sabia que estavam semanas para recolher para recolher para recolher os resíduos os montes é a tal história que todas as freguesias se queixam penso eu segundo oiço segundo vejo todas as freguesias se queixam da recolha dos montes mas isso também é penso que faz parte do serviço da junta faz parte do serviço da câmara mas penso que é ridiculando uma coisa com outra tanto a câmara como as juntas de freguesia criando os sítios próprios onde as pessoas vão depositar os montes ou deixar à porta e a junta tem uma carrinha vai recolher para um sítio próprio onde depois a câmara vai recolher penso que as coisas bem definidas as coisas funcionam e uma carrinha uma junta que tenha pessoas a trabalhar que possam fazer nós sabemos temos velhotes que não conseguem pegar nos seus fases ou no seu gozo para ir pôr ao caixão de lixo mas bem falado bem conversado com a junta com o ilme a junta vai vai ao local à porta da pessoa recolhe mete na carrinha vai ao sítio onde vamos escolher temos vários sítios para pôr a recolha de montes e pronto e depois entretanto fazer a recolha mandar fazer a recolha por parte da câmara quando já estiver aquele espaço cheio será então essa também uma eventual proposta para o próximo mandato em termos de educação como é que está a freguesia equipamentos escola como é que esta também é uma realidade em que as juntas de freguesia têm vindo assumir algumas responsabilidades na área da educação em relação ao carregues eu penso que já não tenho lá filhos na escola mas que segundo acompanho batem sempre todos os anos com a falta de alunos aquilo anda sempre vai na vai ali fecha não fecha tem poucos alunos mas penso que ultimamente tem-se conseguido os alunos para manter a escola em funcionamento e sei que é verdade com o apoio da Autarquia a junta apoia bastante tanto a Associação de Pais neste momento acho que é a Associação de Pais mesmo os próprios encarregados de educação com material e sei que é verdade a junta apoia e também só nesse sentido é que se calhar muitos alunos optam por carregues embora carregues tenha a escola tenha bastantes condições para os alunos é um espaço bastante agradável e não se fica nada atrás de muitas escolas por este concelho fora a verdade seja dita a Associação de Pais quem está naquela frente daquela associação daquela escola tem feito um bom serviço e tem posto aquela escola num num nivelzinho bastante agradável é agradável ver aquela sala da ATL aquelas salas de aulas está bastante agradável e acho que é uma escola que aqui dentro de tomar praticamente os pais podem optar por pôr os alunos em carregues de certeza que são bem recebidos e uma escola com todas as condições fica o desafio a nível social esta é uma freguesia também envelhecida em muitos aspectos a sua população também vai ficando com mais idade apoio para a terceira idade e digamos objetivos para esta camada da população em particular nós sabemos que não é não cabe as juntas de freguesia a criação de lares de centros de dia cabe a instituições que há na freguesia o fazer mas dentro do nosso programa temos vamos ter a contemplar o apoio à terceira idade vamos ter vamos criar um criar vamos arranjar uma pessoa que que se vá ocupar de dar acompanhamento aos idosos uma animadora sociocultural vamos portanto já já na junta um espaço que reúne certas pessoas durante a semana portanto nós queremos alargar esse espaço que está na junta queremos alargar não falamos indiretamente ainda com as associações de brasões de casal da asinheira mas queremos que a ideia que está ali dentro da freguesia que vá também aos brasões que vá também ao casal da asinheira o casal de Cabrito é pequeno não tem associação mas estão perto dos brasões queremos que depois levar descentralizar o que está ali em carregues que há um bocadinho já temos lá uma moça que vai que está lá com os idosos e sentimos que eles que estão que estão agradados mas depois levar não só essa sociocultural mas animadora sociocultural mas também depois uma fisioterapeuta pessoas que depois trabalhem com os idosos uma vez por semana ou duas vezes por semana dentro da dentro da como disse dentro das associações da freguesia penso que trazê-los para dentro de carregueiros só dentro do lugar também é é mau pronto não queremos se as pessoas chorrem em carregues termos também nós irmos fora e mesmo as pessoas que estão em carregues mas depois quando houver a semana nos brasões que vão também para os brasões fazer a atividade ou depois dos brasões que venham para a carregues fazer a atividade ou no casal lasinheiro também já as pessoas convivem saindo ali sai a pessoa de carregues que vai aos brasões sai a dos brasões vem a carregues sai a do casal lasinheiro vem a carregues sai um bocadinho movimentam-se um bocadinho este aspecto é importante também para dinamizar a freguesia em termos de respostas lá qual é o estado de carregueiro qual é o estado da freguesia nós sabemos se houvesse se houvesse e eu falo também já também já estou há muitos anos dentro da direção do centro de carregueiras nós sabéssemos se tivéssemos capacidade para avançar com um arco com um centro de dia era realmente era excelente esse projeto esse projeto está na mente ou não nosso não diretamente como disse diretamente um arco um centro de dia não está a acompanhar se o centro de carregueiros o centro dos brasões vamos avançar com um projeto vamos avançar com um centro de dia claro que a junta tem que ser a primeira a dizer sim bora vamos apoiar vamos dar vamos dar todos o apoio para o fazer mas sabemos que diretamente a junta de freguesia não o compete não pode fazer ou diretamente criar um centro pode apoiar tudo e apoiava-se garantidamente um centro de dia não é fácil nós já mesmo em carregueiras na associação já falámos nisso não é fácil ocupa muito 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 tempo daquela gente que trabalha muitas vezes em prol da comunidade e neste momento não tens tempo para mas era sem dúvida e há sem dúvida uma lacuna que carregueiras um lar um centro de dia e temos e carregueiras tem sítios onde pode acolher e nós temos também num projeto uma sala multi-usos onde podemos uma sala criar para depois receber os tais idosos como eu disse com animação e isso presentemente quem procura essas respostas então vai para fora da freguesia sim, sim, sim temos pelo que eu sei a maioria dos idosos da freguesia está centro de dia além da Rebeira além da Rebeira não sei se estão alguns Madalena no passo da comenda vai uma carrinha do passo da comenda carregueiras portanto estão todos fora estão todos em instituições fora de carregueiras porque não há neste aspecto associado a tudo isto aparece a saúde é também um aspecto importante as juntas de freguesia dão aqui também algum apoio nomeadamente aos centros de saúde com por vezes algumas intervenções do ponto de vista de obras nos equipamentos etc o que é que está previsto em termos daquilo que são as propostas de coligação democrática unitária desta vertente de saúde na freguesia de carregueiros as nossas propostas são realmente avançar fazer um centro de saúde melhor do que está porque está lá está velho está ultrapassado está lá já não é mau está lá mas todos nós sabemos que aquilo não tem não tem condições para estar para ser um centro de saúde um centro portanto temos o projeto o projeto temos feito também é reabilitar aquele edifício da junta onde vai caber um centro de saúde um posto médico condigno outra a sede da junta e mais um edifício portanto temos um bonequinho feito para aquilo que onde vai o principal é um posto médico um salão de junta onde possamos reunir onde as pessoas que queiram reunir fora de carreguesa ou vir apresentar projetos a carreguesa onde tem uma salazinha multimédia onde venham ali apresentar os projetos temos essa salinha temos a sala da junta e depois queremos o tal outro edifício polivalente que seria junto ao campo desportivo tudo isto de facto no sentido de criar uma espécie de um centro cívico é isso? sim muito bem esta questão da saúde naturalmente só funciona se houver médicos como é que tem sido ao nível da freguesia uma vez que em muitas zonas do concelho de facto os médicos vão vêm como é que tem sido no caso de carreguesa? em carreguesa até agora tem estado sempre bem ou mal servido isso cada um depende da sua tem estado de servir tem a doutora de ir-se sempre tentado a funcionar o posto médico segundo ouvi dizer disseram-me que ela já está a tratar dos favéis para a reforma portanto vamos ver se não vamos tirar ali em mãos um um bico de obra porque depois será difícil se calhar pôr ali um médico novamente mas tudo faremos para para não deixar que aquele posto médico saia dali pois temos bastantes idosos que precisam daquele posto médico e tudo faremos para não se a doutora for embora que seja substituída o mais rapidamente possível falávamos no início desta nossa conversa ou dizia-nos que a freguesia tem de facto pontos de muito interesse para quem está de passagem para quem lá vive ou queira vir a viver de facto esta esta freguesia tem património muito válido lembemos-nos depois do caso dos pegões mas há outras realidades na área da freguesia sem dúvida que o Alcaduto dos pegões é a nossa joia a nossa joia maior mas o Alcaduto não é só o Alcaduto e pouca gente conhece o resto do Alcaduto o Alcaduto tem aquela extensão toda de 7 km pela aqueles 7 km tem muitas nascentes tem casas de água maravilhosas que as pessoas não conhecem e é um dos nossos projetos também é criar um trilho junto a esse junto a um trilho pedestre para que seja divulgado todo o Alcaduto desde a sua nascente desde a primeira nascente até ao Alcaduto dos Pegões ao Alcaduto grande portanto temos ali sítios maravilhosos para as pessoas ver e poucas muito poucas se calhar em Carguejo até mesmo em Carguejo há pessoas que não conhecem a Porta do Culegada da Porta de Ferro não conhecem aquelas nascentes todas e tem ali nascentes belíssimas que deviam ser pronto divulgadas também e pronto depois temos dentro de Carguejo em si o Folclore temos o Centro a recuperar um Museu Etnográfico que penso que vai ser uma mais-valia também para a freguesia e estou dentro também da associação e sei que se conseguirmos que aquele museu esteja como pensamos e como a direção do centro pensa penso que é uma mais-valia e depois aquele museu com aquele museu com o Alcaduto dos Pegões com a atuação do Rush com a atuação do Pedra Muz tem tudo para as pessoas virem a Cargueiros as coisas coordenadas com a Associação de Cargueiros com a Associação dos Brazões com a Junta tem tudo para as pessoas virem a Cargueiros bem trabalhado bem trabalhado temos cultura temos história temos tudo ali também ao nível de gastronomia é importante ter esse apoio por exemplo a restauração os alojamentos existem? não neste momento não há uma única unidade de teleno não há um alojamento local sei que uma família está pronta a avançar com um projeto de alojamento local mas neste momento não não há não há alojamento local era uma mais-valia para a freguesia mas a tal história de incentivarmos as pessoas a recuperar as casas se calhar se uma freguesia ajudar uma família num projeto de um turismo de habitação se calhar aliviamos a recarga daquela pessoa vamos aliviar vamos pagar as licenças por exemplo é isso também que eu dizia ajudar as pessoas é ajudar vamos contribuir para que as pessoas reconstruam e pronto o turismo de habitação era realmente uma lacuna é uma lacuna mas isso depende do próprio investimento que não há era bom que as pessoas viessem a investir ali e sei que há pessoas que já estão a começar a investir mas tudo tem o seu tempo e vamos lá ver a criação de emprego é importante também e voltamos ao início da nossa conversa fechando esse ciclo para fixar a população de facto a oferta a possibilidade de oferta de emprego neste momento na área da freguesia é muito limitada muito mesmo muito mesmo nós que eu me lembro temos duas, três empresas encargueiras empresas e pequenas não talvez a única empresa maiorzita emprega 20, 30 pessoas de coisas de resto é tudo empresas de pintura bate-chapas emprega 2, 3 pessoas não há não há uma uma grande uma grande empresa que que possas dizer olha vale a pena mas pronto gostávamos que realmente e houve em Carlias houve 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 grandes empresas houve a fundição que lembra era miúda e aquilo fazia de tudo ali para para as câmaras quase todas do país e tinha ali muito muito trabalhador e é foi uma grande uma grande empresa que teve ali na freguesia mas que pronto teve o seu teve o seu auge e teve o seu fim estamos a nos aproximar então do fim desta nossa conversa já aqui definimos um conjunto de prioridades também apontamos alguns projetos há outros digamos assim que pretendam vir a apresentar ao eleitorado há há muitos projetos é que haja dinheiro projetos há muitos mas temos temos realmente e como disse temos temos uma equipa bastante jovem bastante temos uma equipa jovem na lista e pessoas que não estão a pensar só no amanhã hoje estão a pensar também no amanhã e temos um dos projetos que temos e é projetos que se fazem relativamente baratos é um parque de atividades radicais sabemos que é uma temos falado temos pessoas que têm é uma coisa que se faz relativamente uma junta não se vai endividar para um parque de atividades radical e é e é uma coisa que se calhar vai trazer vai trazer pessoas pronto jovens mais jovens já há localização possível para essa estrutura há uma ideia e depois há um outro parque verde que segundo já há muitos anos foi cedido à junta de freguesia ainda se começou que é o do moinho do moinho do moinho não da da asanha da asanha da asanha que está lá já as paredes estava as paredes já foram recuperadas alguma parte portanto essa zona da asanha há muitos anos sei que foi cedida à parte da junta não sei como é que as coisas se processaram sei que entretanto o senhor faleceu agora não sei se ficou escrito se não mas a recuperação da asanha e aquele espaço todo que o senhor lembra-me que estava na junta na altura que esse projeto foi dito que ficava ali uma zona verde era uma zona crucial era uma zona bonita e onde também cabia o parque radical e o espaço verde e a asanha com água temos a água da nascenda da fonte de São Miguel mas que não chega cá abaixo devíamos canalizá-la cá abaixo mas ainda não chega lá ou perde-se para o caminho exato vamos terminar Carregueiros tem este digamos momento alto que é a festa dos tabuleiros de Carregueiros realiza-se anualmente esta é também uma mais-valia para a freguesia que continua a ter um forte peso do ponto de vista cultural também naquilo que é a atividade igualmente da junta não é? E orgulho-me disso de neste momento ser o juiz o juiz porque não infelizmente veio a pandemia e não pude não pude passar a coroa não pude passar o testemunho que já devia ter passado há dois anos atrás mas infelizmente esta pandemia tirou-nos essa alegria da nossa festa que sem dúvida é quem a vive eu você falou nela e quem a vive por dentro é é qualquer coisa de fenomenal porque nós sabemos a festa de tomar dos tabuleiros é a festa dos tabuleiros mas a festa do Espírito Santo tem um tem um bichinho que quem lá quem lá vai eu falo por mim porque convidei quando fui o juiz convidei pessoas a tomar para ir porque nós orgulhamos que quanto mais tabuleiros levarmos melhor convidei pessoas a ir lá levar tabuleiro e pessoas que nunca tinham visto a festa nunca tinham trabalhado nas flores nunca tinham trabalhado num tabuleiro com flores naturais estar ali a ajudar a enfeitar as pessoas ficaram encantadas e quem vê quem vê pela primeira vez fica encantado com a maneira é diferente a festa dos tabuleiros em tomar é a festa dos tabuleiros é turismo mas a nossa a nossa tinha tudo para ser uma grande festa também e tem tudo para ser uma grande festa mas tem um cunho a nossa tem tem ali um só quem é vivo por dentro é que sabe o que é aquela festa e é eu orgulho-me disso de ter sido juiz e continuar e penso que já tenho continuidade para para continuar muitos anos a realizar-se tínhamos já juiz estipulado e já havia dois ou três que saíram da minha festa que já estavam para saíram da minha da nossa festa em que eu era juiz que estavam a servir comigo que se chamam irmãos que já estavam também quase com quase com o bichinho metido para ir para ir já a seguir a a que estava estipulada a Fernanda Muito bem é com esta nota positiva que vamos então determinar que mensagem ou que que palavras deixa aqui àqueles que no próximo dia 26 de setembro vão às urnas votar na freguesia o que é que lhes o que é que lhe paraís dizer neste momento Confio em nós que vamos tudo faremos como eu já disse de qualquer lado que ou na oposição ou como presidente de junta tudo vou fazer para defender aquela população a minha terra e e podem confiar naquela equipa de trabalho porque de certeza tivemos uma reunião ontem lá em minha casa e alguém dizia na brincadeira se a gente lá entrar a gente não sai mais e é isso que que me que me orgulha naquelas pessoas que convidei para trabalhar comigo que estão com com um espírito de de trabalho e é isso que carregueiros precisa neste momento carregueiros precisa de de alguém que olhe por carregueiros que diga temos que fazer temos que falar temos que fazer barulho temos que pressionar temos mas temos que trazer as coisas para carregueiros e só trabalhando é que trazemos as coisas para carregueiros não é de outra forma de outra forma muito bem muito obrigado Francisco Santos vamos então ficar por aqui agradeço a sua presença até uma próxima oportunidade obrigado ouvimos então Francisco Santos das prioridades e objetivos para esta candidatura da coligação democrática unitária caso venha a ser eleita para o mandato de quatro anos nas próximas autárquicas ficamos então por aqui em mais esta entrevista especial autárquicas é tudo fique bem fique com a Hertz e aí e aí e aí e aí